Vou chamar o Américo Martins e eu vou retomar a pergunta que eu fiz ao Américo Martins antes. Américo, se a gente analisar o cenário das pesquisas eleitorais para o resultado final, subestimaram um pouco os votos de Donald Trump. Subestimaram muito em alguns pontos, porque a vitória dele foi muito maior do que a maioria das pesquisas mostrava. Então, mais uma vez, vai entrar aí para a história como um erro dessas pesquisas. É muito difícil, na verdade, você conseguir fazer pesquisas com muita precisão, especialmente nesses tempos, né, Uribe e Itainá. Ontem mesmo nós conversávamos em alguns dos nossos programas aqui na CNN Brasil, que uma parte do eleitorado mente para os pesquisadores, uma parte do eleitorado não acredita mais em pesquisas, talvez até justamente por conta desses erros. Existem também muitos políticos que demonizam as pesquisas, dizendo que elas são utilizadas politicamente por rivais, por exemplo, para tentar diminuir a sua própria candidatura e aumentar a candidatura desses rivais. Então, você tem vários problemas. Ao longo do tempo, obviamente, os pesquisadores, os estatísticos que trabalham com as pesquisas vão desenvolvendo modelos, algoritmos ali para tentar fazer um balanço dessas coisas, levar em consideração esses outros fatores. Mas o fato, e isso é inegável, houve mais um erro generalizado nessa campanha eleitoral. Tanto que as pesquisas, em sua extrema maioria, mostravam uma disputa muito acirrada, muito parecida com os níveis que tivemos na Geórgia em 2020, quando o Joe Biden ganhou por menos, na verdade, de 12 mil votos. Muito apertado. Não foi o que se viu no final das contas nessa eleição. Tem um outro complicador, obviamente, nos Estados Unidos, que o voto não é obrigatório. Os pesquisadores, mais uma vez, tentam levar em consideração isso, fazer desconto do que pode acontecer, se chover, se não chover, se você conseguir mobilizar mais ou menos a sua base eleitoral. Mas o fato é, todos esperavam, com base nessas pesquisas, que a disputa fosse muito mais acirrada, muito mais próxima do que de fato aconteceu. Isso, certamente, na questão da campanha presidencial para, obviamente, o cargo de presidente nos Estados Unidos, mas também para os outros cargos. Tanto que os republicanos estão vencendo de maneira geral aí, inclusive, no Congresso. Agora, eu queria também destacar, Tainá Iuribe, que houve ali, obviamente, um erro muito grande do Partido Democrata, que talvez tenha acreditado demais nas pesquisas, mas eles cometeram um erro político muito sério. Eles não conseguiram fazer uma campanha que distanciasse, por exemplo, a Kamala Harris do presidente Joe Biden, um dos presidentes mais impopulares da história recente dos Estados Unidos. Você junta tudo isso, o resultado final foi uma vitória até relativamente fácil do Donald Trump.